essa parede aqui vai precisar rejuntar, eu já vou fazer um teste, eu e a media claudia a gente vai rejuntar essa parede toda aqui, essa daqui ela já rejuntou, essa daqui ela já rejuntou tá vendo? agora a gente vai rejuntar aquela parte ali que não tá, deixa eu botar bem próximo pra vocês verem que tá com um buraquinho a gente vai encher de massinha na massa da cor preta, que combina com o fio, tá? fique aí com o vídeo o amigo tava aqui ajudando a gente, só que ele não quer mais a gente vai rejuntar, tá? a gente vai rejuntar, tá? Vamos lá. 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 Vamos lá.